Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai aprender a desenhar o pó do Kung Fu Panda. Como vocês podem ver aí, eu tô fazendo uma forma básica, redonda, oval, né, achatada. Já marquei aí o pescocinho dele e agora eu tô marcando ali as orelhinhas. Ele tem as orelhinhas assim, nessa pose que eu vou ensinar pra vocês, um pouquinho inclinadas assim mesmo. Não está torta, sem querer, ok? Agora eu vou fazer uma marcação no centro do rosto, pra fazer os olhinhos dele. Ele tem dois olhões, né, duas manchas bem grandonas. A distância entre elas não é muito grande, como vocês podem ver. Já tô marcando ali o narizinho e a boquinha dele que tá aberta. Ele vai tá assim, com a boca meio, ah, o que que tá acontecendo? O rosto dele é bem gordinho, então depois eu vou acabar apagando de novo, porque ele vai ficar mais gordo ainda do que tá aí. Mas como eu já falei pra vocês, o importante é rabiscar a folha. Rabisca, 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 rascunha, 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 rascunha. Que uma hora vai sair do jeito que você quer, ok? Ninguém faz um desenho perfeito logo de cara. Isso daí é muito raro. Eu nunca vi ninguém fazer o desenho de cara e sair perfeito. Mas vamos lá, vamos continuar rascunhando o nosso rei do Kung Fu, o pó. Então, como vocês sabem aí, o filme tá no cinema, né? Estreou esse mês, Kung Fu Panda 3. Eu ainda não vi, mas eu quero ver. Eu preciso pegar os outros dois pra ver que eu só vi o primeiro. Quero fazer, tipo, os três, tudo de uma vez. Eu gosto muito de animações, então... Tô empolgado pra ver aí como que vai ser o filme novo. Então, vocês podem ver, já tô fazendo ali a marcaçãozinha um pouquinho mais escura. Porque meio que eu já acertei o desenho do jeito que eu queria, né? Eu faço bem levinha, depois eu vou escurecendo as partes que eu gostei. Que eu acho que estão certas. Agora eu tô fazendo ali a marcaçãozinha do nariz dele, né? A central. A boquinha. Já tô marcando ali melhor também. E agora eu tô marcando os dentinhos. Nessa pose dele só aparecem os dentes de baixo, ok, galera? Em cima eu vou fazer uma sombra com um lápis mesmo. Uma sombrinha ali bem de leve, de buenas. Eu não vou finalizar, né? Todos os desenhos que eu for ensinar pra vocês. Agora aqui no canal vão ser todos somente no grafite. Mas isso não quer dizer que vocês não possam estar fazendo com outro material, ok? Vocês podem depois finalizar com caneta nanquim, caneta bique, colorir. Fazer do jeito que vocês quiserem. Mas assim, no lápis eu acho uma maneira mais fácil de vocês visualizarem como eu faço o desenho do que fazer e depois finalizar. Enfim, eu acho mais interessante mostrar somente a parte do lápis. Então, mais pra frente eu vou fazer também o sombreado do panda, né? Mas vocês podem fazer com outro tipo de material. Não precisa fazer só com o lápis, ok, galera? Vocês podem ver aí, eu aumentei o rosto dele embaixo, que ele ainda tava meio magro, meio, né? Franzino, menino. Ele não é tão magrinho assim como ele tava. Deu uma aumentadinha na papinha dele. Agora eu tô dando uma... Definida nos olhinhos dele, né? Na parte de dentro. Definir mais um pouquinho essa... Papa enorme que ele tem. Tadinho, bicho é gordo, né? Vou pintar o narizinho dele também, pra vocês visualizarem melhor. E agora, né? Eu vou começar a marcar tudo que eu quero deixar preto. Como vocês sabem, o panda é preto e branco. Então, tudo que for preto, eu vou pintar com grafite. Tudo que for branco, eu vou deixar branco. E tudo que for sombra, eu vou sombrear mais levemente com o meu 6B, ok? Esse panda é super facinho de fazer aí, como vocês viram, né? Eu fiz somente o rostinho dele. Por enquanto, eu vou começar a passar rostinho de personagens pra vocês. E mais pra frente, eu começo a passar alguns personagens de corpo inteiro, beleza, galera? Dei uma aceleradinha aí na câmera pra vocês verem eu fazendo sombreado, né? Que agora, o personagem em si já tá desenhado. Agora, é só sombrear e finalizar ele com o lápis mesmo, ok? Bom, galera. Então, ali, ó, a parte de baixo, eu vou também pintar com o grafite, que ele é todo preto embaixo. Vou dar mais uma marcadinha pra ficar mais pesado ali o desenho, né? Pra vocês visualizarem melhor. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de compartilhar, deixar aquele like pra fortalecer aqui o canal. Grande beijo e até logo mais, com mais tutoriais e muito mais aqui no canal, ok? Até mais! Falou! Tchau! 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 Tchau!